Música Seja bem-vindo ao Rodeio SRC TV Hoje eu já estou um pouquinho mais ambientada Nós estamos aqui noite de segunda-feira Já é tarde da noite nos últimos preparativos Pra você que vai vir curtir a festa, curtir com muita segurança e conforto Arquibancada toda montada, camarote também já está em pé Todo coberto, ali tem um trator trabalhando Montando ali a arena, onde vai ter o rodeio E depois que será aberto, pra vocês curtirem o show de Cristiano Araújo Então acompanha aí toda essa movimentação A Laine e o Valdir, eles já trabalham com o lanche há 10 anos Então eles trabalham acompanhando o rodeio, é isso Laine? Isso E aí tem que levar a casa junto? Tem que levar, né? Senão fica difícil E como é que tudo isso começou? Como que vocês viram a necessidade de montar essa casa aqui dentro do caminhão? Ah, porque a gente não tinha onde dormir Dormia dentro de barraca, assim, um colchãozinho no chão E aí Deus foi abençoando que a gente comprou o caminhão e montou os provisórios aqui O que é mais difícil? O banho e pra dormir E como que você organizou esse caminhão? Como que foi feito? A gente foi montando aos poucos, né? A gente foi vendo, foi improvisando e no final dá tudo certo Nós vamos conhecendo, a gente vai mostrar pro pessoal lá em casa, então, como que é a vida de vocês E o lanche? O que vocês oferecem aqui à noite? Ah, o lanche eu trabalho com todos os tipos de lanche Super mil, x-tudo, x-salada, x-bake, cachorro-quente, todos os tipos de lanche E nessa vida, 10 anos de rodeio, tem muita história pra contar, né? Ah, tem bastante Tem alguma, assim, muito engraçada pra contar pra gente? Ah, tem várias, né? Tem alguma, Valdir? Ah, nessas horas, assim, nós ficamos esquecendo, né? Mas dá bastante Bom, então vamos conhecer a casa caminhão Eles estavam aqui todos preocupados porque a noite de segunda-feira eles acabaram de chegar E ainda estão organizando aqui Mas dá pra você aí de casa ter uma noção de como que é a vida de quem acompanha e rodeia Esse aqui é o quarto, então, ó E tem até ar-condicionado, né? Porque eles falaram que não dá pra dormir durante o dia Tem o banheiro e eu vou experimentar a cama aqui, ó Ó, muito boa pra dormir E chegou aqui a outra integrante da família, a Michelle Michelle, vem sentar aqui comigo na cama Há quanto tempo você viaja com seus pais? Já faz uns três anos O que é mais legal e o que é mais chato nessa vida? Mais chato que tem que ir armar a barraca, né? E trabalhar, mas é muito legal viver nessa vida Bom, então, ó Convido o pessoal pra vir curtir o rodeio de Andradina É, vem aí, pessoal De casa, vem comer um lanche Lani Lanches, a barraca chama Olha aí, Lani Lanches, vem comer um lanche aqui, ó Porque é familiar, né? A família tá aqui, a casa deles tá aqui Então é um lanchinho como se fosse de casa Vem E para curtir uma festa de rodeio, o traje é essencial Então, confira agora algumas dicas da moda country Elcio, o que é tendência em botas pra 2014? Hoje é a bico quadrado Tanto na masculina quanto na feminina No cor exótico ou no bovino Cor exótico, vamos explicar pro pessoal de casa Porque tem coro de avestruz, né? Tem um monte de coisa diferente Sim É, aí eu tenho avestruz, né? A gente tem cobra, arraia É... Até elefante Coro de elefante E a pessoa chega aqui na loja E fala assim, ó Quero uma bota diferente O que você mais indica? Porque aí tem algumas que são muito diferentes E acabam sendo até... Sendo mais exóticas, né? Aí a gente... As que mais saem é avestruz, não exótico, né? Mas tem jacaré, cobra e arraia Que são procuradas também E a gente dá opção de cor De modelos Que é bico quadrado mesmo O fino, o redondo A gente consegue fazer tudo isso aí Mas a bota é essencial no look country Ainda mais pra curtir lá O Andradina Rodeio Country Bulls, né? Com certeza Tem aqui que bota Bota e chapéu Então, me indica alguma bota? Sim Te indico a... Pra você que é loira Bico quadrado, bovina Então vamos lá Vamos experimentar Então a bico quadrado, bovina E você aí em casa Vamos ver se você aprova Lorena, o que é a tendência, então Pro rodeio de 2014? Olha, a tendência agora Veio com muita força Os floridos Que é a novidade Os jeans também Que agora é lançamento E as xadrezs que nunca saem de moda, né? Que é o tradicional do rodeio mesmo Já nas calças? As calças Veio os novos modelos Da Wrangler e Vaqueiros A Wrangler nesse tom mais tradicional mesmo Da boca mais larga pra usar com bota E tem uma lavagem diferente também, né? A gente também é os novos modelos E Vaqueiros que lançou essas agora assim Rasgadinha Num tom mais escuro Que é as novas tendências agora de calça E antes elas tinham uma boca mais fechada, né? Agora vem mais aberta pra poder usar com a bota Pra... Agora a tendência é também uma boca mais larga também, né? Tá, pra completar o visual Chapéu e o cinto que não pode faltar Tchau! Música Se inscreva no canal E a grá de shows do Andradina Rodel Caltribus foi escolhida para agradar todos os tipos de públicos. São cinco dias de festas, mas serão seis shows. É, porque na quarta-feira teremos dois shows. E hoje, terça-feira, daqui a pouquinho, naquele palco, Cristiano Araújo faz a abertura do Andradina Rodel Caltribus. Ele que é referência do sertanejo universitário e vem tendo vários acessos no YouTube, principalmente com esse clipe aí, Maus Bucados. Confere aí e já aproveita para fazer um esquenta para hoje à noite. Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, rogado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado fora de hora Que nem cê tá forte da dona Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado fora de hora Que nem cê tá forte da dona Ligando a cobra Chorando Querendo me amar É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei Bebado fora de hora Que nem cê tá forte da dona Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Chorando Querendo me amar Luiz, últimos preparativos Daqui a pouquinho Isso aqui vai estar cheio de gente, né? Sem dúvidas Se Deus quiser Estamos aguardando A expectativa das melhores possíveis, né? Você vê que está praticamente finalizado, né? Mas a gente espera a colaboração da população Vamos ver se corresponde ao mesmo O que aconteceu no ano passado Foi um espetáculo Em termos de público E vamos ver se esse ano Afinal de contas A grade é com muito mais qualidade ainda A gente espera que Supere o público do ano passado Como que tá a venda de convites, Luiz? Já passou aí do que vocês estavam esperando? Principalmente pra hoje? Sim Nós já estamos no último lote, né? Os anteriores já foram todos vendidos Os camarotes Todos eles vendidos Não há camarote nenhum, né? O pessoal tem procurado Mas infelizmente Nós colocamos essa estrutura toda aqui à disposição Mas Se for pra atender todo mundo Nós temos que dobrar Toda essa estrutura que você tá vendo aqui Uma grande dúvida, Luiz É em relação à carteirinha A meia entrada Como que funciona? Então, a partir de março de 2014 Houve uma unificação das carteirinhas Então é um modelo só Um modelo único Que foi adotado Na lei federal Por isso aquelas pessoas que Pra usufruir da meia entrada Vão ter que ter a carteirinha unificada Né? Ela é um padrão a nível nacional Por conta de uma lei federal E as pessoas Aquelas antigas Não tem mais validade Ou seja, aquelas que eram emitidas Pelos estabelecimentos de ensino Não estão mais em vigor Elas tem que providenciar Essa carteirinha Modelo nacional Luiz, vamos explicar pro pessoal de casa Qual a diferença do rodeio show? O rodeio tá marcado Pra iniciar aproximadamente Às 20 horas 8 da noite E indo até 11 horas mais ou menos Aí é dado o intervalo Né? E normalmente o show deve começar Em torno de meia noite Meia noite e meia Né? Aí as pessoas já terão acesso À arena Onde é realizado as montarias Não, gente Eles tão colocando a areia ali também Um aviso pra mulherada, né? Não pode vir de salto É, apesar que a espessura Não é muita coisa não Mas, né? Complica um pouquinho De repente pode De repente nós vamos ter que Chamar a máquina Pra tirar alguém de lá Brincadeiras à parte, gente A estrutura Tá sendo toda montada mesmo Pra oferecer o máximo de conforto Né? Pra quem vai vir curtir O rodeio e o show Sem dúvida A gente teve até agora Pouco com o pessoal Da polícia militar Checando os últimos detalhes Né? Documentação toda A questão da estrutura Como um todo, né? Então é um trabalho minucioso Pra garantir a segurança De todos Afinal de contas Com certeza nós teremos Record de público Em alguns shows Né? Durante a programação Então Daí a nossa preocupação Você vê que a essa altura Nós estamos aqui ainda Quase escurecendo Né? E a festa começa amanhã E se Deus quiser Será um grande sussão Então Daqui a pouquinho Às 8 horas da noite Tem a abertura Do Andradina Rodel Caltribus E um grande show Com Cristiano Araújo Serão 5 dias de festa A terra do rei do gado Vai tremer Você está convidada A vir curtir Essa festa Que só pela estrutura Será grandiosa Com muito conforto E segurança Pra você vir aqui Só curtir E se você não pode vir No recinto Fica ligadinho No SRC TV Que até segunda-feira Que vem Nós estaremos mostrando Toda a movimentação Aqui do recinto Com entrevistas exclusivas É isso aí Se divirta Mas com responsabilidade Se for bebê Não vá dirigir Né? Tenha um lindo dia Até mais A letra mais difícil Do Brasil É assim ó Cristiano Araújo E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar bondinha Vai ficar bondinha Dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza Vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando Só vai dar eu e você Pra gente então fazer Vai ficar bondinha Pará, 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 cadê você? Perê, 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 Bruno e Marroni, Cristiano fazendo nada dele